Beleza, mais uma cidadezinha aqui pra Khorne Aniquilante, esse aqui gostou tanto da tarefa que passou a exercê-la em casa. Ah, eu hoje trabalhava de home office, mas eu odiava. Dessa forma ele chamou a atenção do caçador de almas, capturou e ocupou um povoado. Custo de construção, menos 7% para todas as construções na região local. Poção de cura, essa poção junta os ossos, custa da carne, estrega do sangue e de feridos imortais. Ok, tenho que saquear a seguinte região, Leblia. Aqui eu sei logo que eu peguei ela. Ok, precisa de saquear, se eu posso pegar a cidade. Vamos colocar aqui, investida brutal, porque ele não está bruto o suficiente. Quando uma enorme onda de ira e violência se choca contra os incautos, poucos sobrevivem a um devastador impacto. E vou colocar aqui também... Aumentar a defesa corpo a corpo, porque o ataque corpo a corpo precisa de 79, então você não precisa disso. Matem, matem todos! A Cidade de Slaughter! Propõe a cidade grande da esquerda que vai ser grande para Surgeborg. Não, mas falta fazer uma cidade para Tzente e... Nurgle, pô. Tipo, Nurgle provavelmente eu vou fazer Phosphornal, segundo sugestão. Mas a falta de fazer uma para Tzente... Não, Tzente eu já tenho. A Pesla Nesh, a grande. Aqui em Leblia, já tem negócio também de guarnição, maravilha. Vamos colocar esse daqui para liberar algumas unidades aí para recrutar também. Melhor nível da cidade ali de trás. Mas provavelmente vai ser atacada pela tizarinha em qualquer momento. Embora eu estou aqui com o Yuri campeirando, né? Nós desejamos. Vai pegar a cacadaca vai ser um pouquinho difícil, velho, porque chegar ali tá difícil. Tá bem difícil chegar ali, velho. Tá, acho que eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Escolar o Michel Guz. Esse aqui eu acho que é só a última cidade, né? Grande Ortodoxia. Aí eu vou ter um inimigo a menos para me encher um saco, né? É, só a última. Oh, que beleza, hein? Adeus Constantine do cabelo feio e careca. Meio calvo. O que seria mais coisa do Slanesh que fazer isso com anões? O Slanesh eu não odeia tanto anões assim. O que eu odeia mais os anões é Nurgle. Porque os anões resistem às doenças deles. Dele, no caso, né? As doenças que ele faz, ele resiste mais. Aí ele fica puto. Tá a mesma coisa, cadê? Não tem unidade nova? Mas se um dia eles ganharem um Senhor Lendário aí, dá para começar a falar que eles estão pelo forte. Mesmo que o meu poder seja inútil, eu ainda preciso de minions como você. Ok, o que é isso aqui? Ameaça grande. Outros líderes falam de sua expansão militar com medo e admiração. Eles veem você com uma grande ameaça estratégica. Prepare-se, pois forças inimigas podem se aliar para refragaçar seu poderio. Tadinho deles. Seria uma pena se eu fizesse o mesmo. Rapaz, se eu sobreviver ao começo dessa campanha aqui, nada me para mais. Porque o começo dela foi literalmente um inferno. Tudo que eu precisava era essa trégua nas minhas regiões para poder avançar para os caras agora. Agora que eu estou avançando, vou parar só em Altdorf lá. Calfrans mostrando que os ogros não são tão bons assim, são fracassados. Acabou de bater no Senhor Lendário deles ali. Os elfos usaram raízes para pular para outro lado do mar ou é uma impressão minha? É, fizeram isso. Quem nunca, né? Supervisor, ficar parado é um convite para o fracasso vir até você. Passou vários turnos e atitude de marcha. Aconte movimento mais 5%. Exército do Senhor... Exército do Senhor, linha de visão de campanha mais 5%. Ok, isso aqui é a seguinte região. Bolgasgrad... Tá longe, hein? Mano, por que tem tanto herói aqui, velho? Sério. Por que tem tanto herói, velho? Será que voltou aquele problema do Tower War Remair 1 de ter... Da máquina ter exército infinito de... Herói infinito, velho? Por que, caraca, estão vendo muito herói da máquina parado sem fazer nada? Supremo! Deathbrunner! Mas Carbarnet não está em guerra com os elfos. Por que ele teleportou para o outro lado? Hum... Não sei, Matheus. Não sei, Matheus. Tá bom, agora que tem 16 ali naquele exército, vou começar a tentar montar um exército para o Pomba aqui, velho. Nosso Pru Pru. O Pru Pru começa puxando aí dois objetos existentes. Monte Trollhain. Poderia liberar umas unidades de Nurgle aqui, porém... Eu estou realmente precisando de renda, velho. Então... Deixa essa província só para atizentes lá neste recrutamento e põe renda. E aqui eu não alcanço ainda a última cidade do castelo, infelizmente. Mas a gente pode chegar perto. Acho que vou ter que chegar bem perto na verdade, senão não vou conseguir atacar na próxima turma. Um... Tipo, se eu vier até aqui... É 60%. E não é tão longe da cidade que eu estou agora. Provavelmente vou precisar de mais de 60% para chegar ali. Como está só um cachorro machucado... Vai direto, velho. Vai direto, sem medo. 5100 de pilhagem aqui. Gostem. O que tem de historinha aqui para ver? Calma aí. O que é isso aqui? Santuário de Urso. Um símbolo antigo e duradouro de poragem do povo dos Levita. Após o desaparecimento de Urso... Desaparecimento... Piu! A influência do culto ao Urso diminuiu enquanto a grande ortodoxia reafirma mais controle sobre esse local sagrado. Ok. Farrare! Farrar! Cara! Forte, Ostroski! Eu lembro apenas do icecourt. É uma boa, hein? Ok. Depois que a gente pegar essa província inteira aqui a gente tá na cola de Kslev. Embora essas bolgas grade aqui. Que leve é por aqui, ó. É aqui, bem aqui. Dá pra gente começar atacando por aqui. A Prague é outra facção, não é a da Katarine. É bom enfraquecer a Katarine, por enquanto. Tá, vou ter que lutar essa aqui, então vamos lá. Eu podia cercar. Esse ponto aqui tá bem de boinha de pegar, hein. Já tem um do lado aqui. Começar atacando por aqui, com certeza. A gente vai ter colocado a peste que dá... Imbidivar Guard, se quiseres também. Que ganha um tempo do caramba, né. Vou almoçar com vocês aqui. Tem o Horror Rosa. Essa aqui é a cidade que eu lutei no prólogo, velho. Lutando contra aquele cara de Norsk, lá. Lembrando tá bom, hein. Vai. Não é todo dia que ela tá ruim. Se bem que aqui é uma das ondas mais rápidas. Esse lado aqui. Porque aqui é um longo corredor que tem que passar, velho. Aí aqui eu posso colocar uma galera avançando por aqui, porque aqui vai vir reforço. Então a gente pode segurar essa região aqui depois. Deixo aqui uns carinhas de Lanesh. As moscas de Nervo, que aqui eu tenho que passar e passar rápido. Porque o tempo é o tempo. Três minutos, é. Até que eu acho que dá tempo. Ok. E daqui a gente também pode ir atacado aqui com o pessoal. É que eu esqueci de criar grupo pros que estão aqui, velho. Senão eu vou... Me embaranar quem tá em tal lugar, velho. Demonetes Lanesh. Vocês não podem ir de frente, senão a gente vai se ferrar. Então... Coloca uns guerreiros do caos aqui. Vocês aqui. Vou colocar uma Demonete aqui também desse lado. Demonetes! Demonetes! E você ficar junto aqui com a cachorrada. Pera, grupo 2 não. Depois o grupo 4. Beleza, beleza, beleza. Vamo lá. Pode entrar aqui, pode entrar aqui. Horrores Rosas, chega até aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui vocês podem pular nesses posseiros de armadura. Vamo mandar ali também os guerreiros do caos. Opa, vocês. E aqui vocês avançam também. Vocês pra cá. Vocês... Pra cá. Busca de Nurgle. Dá uma força aqui. desculpa e desculpa. Não é sozinha. Pagão não é sozinha. Não é sozinha. Vem pra cá! Vem pro campeão do caos. Vem pro campeão do caos! Vem pro campeão do caos! Vem pro campeão do caos! O que é isso? O cara teleportou ele pra cima, velho? Ah, não, ele passou debaixo da ponte aqui, velho. Cara, eu não sabia que tava perseguindo aqui, velho. Nossa, eu nem vi essa ponte quando eu não lute a primeira vez, esse lugar. Vou dar uma ajuda ali, que negócio fica louco desse lado. Vem pra cá, deixa o cachorro pegar esse ponto. Tô chegando aí, tô chegando aí, gente, aguenta. Minha mosca de nerga põe o feio aqui, hein? Calma, aguenta, 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 aguenta. Sai daí, minha filha, vai morrer aí, velho. É muito proente a tirada. É muito proente a tirada. O que é isso? Esse cachorro tá chegando aqui daqui a pouco pra dar uma força nesse lugar. Tem que aparecer uma cavalaria bem na hora que eu mandei, os caras vão conquistar ali. Vem pra cá, vem pra cá, que você vai sumir e fura os cúlios. Irmã! Quente o que é isso! Nós estamos aqui. Não adiantou. Não adiantou, adiantou. Vem pra dar uma força. Quente o que temos. 15 segundos. A minha mosca vai de base. Tá de boa, tá de boa. Vou colocar uma fúria pra atrapalhar aqui. Pega esses lanceiros alados aqui e vamos cercar os cúlios que tá vindo aqui também. Vamos lá pegar agora ali a bruxa do gelo. Pega esse ponto aqui. Vem pra cá. Pega esse lance. Pega esse lance. Vem pra cá. Perseguem. Perseguem. Deixem-se! Demônios! Destrução! Caos, guerreiros do caos! Caos, guerreiros do caos! Os brancos começaram! Vamos brincar! Vocês não param de perseguir! Deixa só um aí cuidando do ponto, velho. Esse outro ponto aqui... Mandar o próprio Yuri lá. Branco! Podem atingir eles! Agora que chegam os sabujas aqui, os caras vão correr já já. Aqui eles tentaram vir tomar ponto de volta, apanharam feio. Grande e febre! Trabalhar para a escuridão! A brancada é a annihilation! Destruir! Destruir! De uma vez! Segure-se para a escuridão! Demônios! Vem para cá e vem para cá. Vem para cá, shift, aqui. Essa é a rota que eu quero. A espada é a inflação! Vem para cá! Vocês que estão machucados, Lanash, volta para cá. Cachorada, vem para cá. Cachorada, vem para cá. Vocês vêm para cá. Cachores! A barreira do Senhor voltou, então estamos de boa. É isso que ele está brigando sem parar, hein? Mas ninguém precisa bater nele, velho! Seja minha divindade Seja minha divindade Seja minha divindade Guidado por medo Quanto as 2 pontas aqui caem? Uma Temos que pegar esse ponta aqui mas ta difícil Perfeito! Eu tenho certeza que os clãs vai se nerfarem A galera do multiplayer dora um choro Que a galera do multiplayer dora um choro Inviscela-os Mas se nerfar já sabe né Mod no dia seguinte saindo pra tirar o nerf Nada que vai destruir minha gameplay Nada que vai destruir minha gameplay Nada que vai destruir minha gameplay A glória de calórdia. Eu vou conquistar. Conquista. Nós vamos procurar! Spearman! Para a próxima vitória! Decadência. A dança de dor. Não! Spearman! Parabéns! Se procurando Slaanesh. Vamos aguentar mais uns segundinhos aí. Para passar esse debuff. Quer dizer, esse debuff. Decidem. O Demon Prince! O Demon Prince! O Demon Prince! Onde está seu espaço? Eu acho que ele é um apê. Eu acho que ele é OK. Se você destrói bem fácil. Uma magia que você acerta e o escudo cai. Uma salivada de flecha e o escudo cai. Se você colocar uma unidade para brigar alguns segundos na batalha já cai o escudo. Ele é mais para segurar o choque inicial. Depois uma unidade morreu. Esse negócio de ganhar vigor aqui é muito bom, velho, vigor por segundo, porque a batalha A gente tá correndo e a galera tá disposta? Tá todo mundo disposto, 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 a menos que eles tenham vigor perfeito e eu não vi Não, eles não tem, então sei lá Exterminaram uma unidade, tem gente derretendo que a batalha ganha, né? Ah não, é minha fúria que derreteu Agora é uma coisa que me incomoda muito, velho, vou até tirar prints aqui pra mandar depois, velho Porque isso aqui tá desde o primeiro jogo, velho, quando você cerca um grupo de unidades que tá fugindo Se você não der uma brecha pra elas fugirem, você não consegue dar dano nelas, velho Tipo, meu, eu não quero dar brecha pra elas fugirem, eu quero que elas morrem, então por que eu vou dar brecha? Já tem um negócio que elas param de perseguir sozinha Ah, seu zumbi cansa aí, você acha que o demônio não vai cansar, velho? Zumbi cansa, velho Não é possível, agora vocês vão tomar dano, né? Tá difícil, tá descendo a vida de vocês Tá, começou a descer a vida de uma galera aqui, show Só fazendo a contenção aqui em volta Tentou correr por qualquer lado é voar, porra Tudo cansa, velho, Black Orc, menos Cavaleiro do Grau Ah, mas aqui eu não tô falando de lore, tô falando do jogo Se eu falar de lore, a gente não tem jogo, né, velho E ele vai muito bem, hein, Black Se você, como está, passou a dor no peito aí, velho, de vez Foi no médico, foi o que era? O maluco fugiu ainda, eu fiz 3 grupos de contenção ali em volta O cara conseguiu achar um caminho ainda, né? Brincadeira, velho Quero ver fugir do que tá vindo aí, amigo Grá-Manhão e pessoa, te buscando Morreu, show Legal que agora se você não quiser esperar aparecerem os spoilers Aparece aqui embaixo Aqui eu vou entregar pra... Nurgle Chaos vive aqui agora Zank, o que você achou do que eu falei sobre os aliados? Calma aí que eu acho que eu vou te passar Zank, já conseguiu recrutar um aliado De aliado? O que? Fala que cada vez que seu aliado libera uma unidade você pode recrutar ela Só aumentar o nível do posto de guardação do aliado Ah, tá, isso aqui eu tenho... No momento eu consigo recrutar até mamutes Que eu tenho um aliado de Norska, né Aí liberou mamutes pra recrutar Demon Prince Eu vou esquivar os recursos de recrutamento Ahn... Chama de receber recompensa de Zlanesh E depois pegar a redução de manutenção Pedra da Alvorada Uma pedra preciosa que brilha a cada Alvorada Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível Resistência 15% Física Coloca aqui um negócio de recrutamento Que qualquer coisa eu deixo aqui depois Pra recrutar com outro carinha ali em cima Aqui... Vamo aproveitar que a gente tem recrutamento global boladíssimo, né E eu reduzi o custo de recrutamento justamente pra isso Ao invés das moscas de Nurgle Vamo pegar os esgançadores de Zit agora Onde existe onek O那個 que já está hatred Veja os Brigadores Ahn... Ele é bem complicado Black Mas se você começou a assistir a live ontem no Prologo Que eu tava jogando O Prologo é um tutorial completinho do jogo O resto é realmente sentar eơi... Jogar e praticar Hummm... Não, foi por causa que não. Vamos aumentar a renda aqui. É um 1.100 de renda, mas tá bom. Maravilhoso, magico! Próximo turno é destruir a facção da Tordoxia. E provavelmente eu vou começar a ir pra cima de Norland. Porque eles vão começar a atacar aqui direto, né? Porque a gente vai ficar de vizinho. Ou eu vou pra Eringrad aqui. Pra Eringrad eu posso passar pra... A facção de Dlanesh. Ok, passemos. E esse exército de ossos daqui perdido, mano? Que venceram. Sim, se você poder recrutar a tropa de aliada é bem legal pra você pegar exércitos misturados, né? Fala que eu realmente esqueço de guardar dinheiro pra melhorar a entreposta. É quatro mil, né? Olá, Dum Groot. Pacto de inagressão. Hum... Você vai me pagar pra isso? Porque meu negócio é atacar o sul aqui, velho. Não tô nem aí pra vocês do norte aí. Arkin odeia todo mundo e todo mundo odeia ele. Resumindo, Arkin é o emo do Warhammer? O emo do Warhammer é um malo. Os lames é escuro. Tudo é escuro. Tudo que o Império tem os caras copiaram e passaram pra Kislev. Império tem religião? Kislev também tem. Zero surpresas. Império tem os condos-eleitores? Kislev já participou do Império, mas não faz mais parte. Agora eles tem o próprio governo deles, que é a Corte de Gelo. Até aí nada de surpresa, velho. Ele vai atacar uma dessas cidades de Khorne aqui atrás. Não deu tempo de ficar a Guarnição full ainda, né? Então vamos lançar aqueles exércitos de Lanesh ali. Que aparentemente o de Norge, onde ali ele morreu. Então, Kislev é semelhante ao Império, porque eles já foram do Império. Até aí não tem surpresa pra ninguém. A primeira coisa é destruir essa facção aqui, velho. E eles estão com um exército grandinho aqui do Khorne. Vai ser chatinho, né? Castela, Alexandre, mas eles colocaram um monte de cavalo, velho. Nossa, mas vocês vacilaram. Vocês tinham uma chance de me defender aqui, velho. Só que vocês importaram tudo cavalaria? Como é que é o mapa daqui? Tá Eu poderia cercar e machucar vocês Mas Eu prefiro matar vocês com vida cheia Beleza Bom, aqui o zoom tem a chance Caralho Acho que o zoom tá com um pouco de fogo em volta Porque olha esse aqui, parceiro O céu tá até vermelho É tanta desgraça caindo sobre esse level Bom, zoom tem a chance de acabar de vez agora Com essa facção da Ortodoxia Não decepcione, por favor É o mesmo mapa que eu lutei agora há pouco Mas Tranquilo As fúrias Vou deixá-las aqui Meus totós Vamos aproveitar aqui Que tem umas árvores E eu vou esconder todos vocês aqui E os caras nem vão saber onde vocês estão E de repente você vai chegar correndo Atropelando todo mundo por trás Horrores azuis Vamos deixar vocês aqui Junto com o pessoalzinho aqui Grupo 4 Grupo 3 Beleza Aí vocês Vão atacar daqui Grupo 6 Grupo 5 Vamos lá Vamos dar ali Vamos lá Primeira coisa Vamos bater nesses arqueiros a cavalo aqui Pode atirar esses caras aqui Pode atirar esses caras aqui Guerreiros do caos Avança pra cá Avança pra cá E os sanguinários Ficar atrás aqui Porque é só pra segurar investido Enquanto a gente atira nas cavalarias Tem muita cavalaria pra matar aqui Eu poderia até matar o costalting primeiro Só que até chegar lá Vai demorar um bocado Eu prefiro bater nas cavalarias deles Vocês vêm pra cá Guerreiros do caos Tentam vir pra cá Vem pra cá Vem pra cá Fica aqui E realmente eles não colocaram ninguém Vai proteger ele na direita Então deixa os cachorro quietinhos lá Daqui a pouco eles vão lutar Vou pegar essas furas aí E o consário dá pra gente brigar de boa Pode ir pra cima Beleza Vamos lançar pra cá Com os sanguinários agora Vocês vêm pra cá Chama as furas Pode avançar aqui Sanguinários Vem pra cá vocês Vocês avançam pra cá Vocês ficam aqui Primeiro ponto já tá nesse campo Pra gente tomar Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Que é só usar pásspero Que eu bloqueio Liberamos aí Liberamos aí Os caros deuses do caos Tá dando os combatentes Lance a braba Cachorrada É hora de vocês chegarem aqui Vamos lá Levanta a vô E as furas Vocês vão morrer Primeiro ponto Quase nossos Gostou a poção da cura Que negócio tá realmente louco Quero dizer nem ser um monte grande A minha fura não levantou aqui Aí é complicado Imagina você sendo uma criatura com asas Aí você vai lutar uma batalha Aí você começa a ser atacado Porque você pousou Aí o inimigo começa a te bater lá Aí você fala Não, eu não vou bater minha asa pra fugir Porque tá com cooldown aqui Tô jogando MOBA Sim, eu vou tirar isso aí Assim que der Eu sou Tarnage Pra pegar as unidades de ataque à distância de corna Eu tenho que aumentar minha glória Pra liberar elas na construção Ainda tem mais unidades pra liberar Vamos pra mim Tarnage Vem pra cá vocês Tem um ponto aqui também Tem Vem pra cá Você ataca a guarda do Tzaro aqui Uma fúria vai flanquear essa galera aqui, você ir pra cá. Você até tentou fazer a barricada aqui pra me segurar amigo, não deu tempo não. Mas agradeço a intenção. Esse ponto é nosso, vem pra cá agora, vem pra cá e ataca aqui. Esse daqui tá meio chato de chegar ali. Tremendo a fúria, você vai morrer aí também. Quase capturado, aguenta. Quase capturado. Quase capturado. Beleza, agora pode avançar pra cá. Tira o flash aí. Tira o flash aí que eu tô chegando. Tira o flash aí que eu tô chegando. Tira o flash aí que eu tô chegando. Tira o flash aí que eu tô chegando aqui. Tira o flash aí. Acho que a minha fúria fugiu, é que eu mandei. Esse daqui a ela tinha derretido. É só segurar os arqueiros para não ficar atirando no mal aqui, ou a gente tá brigando. Vou ver como é que ta aqui. Chegou um herói para ajudar aqui, que pode complicar as coisas. Mas a batalha tá quase ganhando. Apenas uma das bases de Gemma é o Skillshare. Mas é preciso pegar aquele ponto ali que está... e RS quando chegar, velho. Mas é o principal está sendo tomado. Desistiram, só o negócio de key level que segura eles agora. Vou até caçar o herói deles que chegou aqui, cadê ele? Porque ele era o único reforço. Era o zoom realmente com o campeão de morte, protegendo o reino dele lá, se possível. Só preciso matar o senhor que está reforçando o exército dele daqui e aí já era. E foi só falar isso que ele morreu. Só perdi uma fúria, mas tá de boa. Isso aí a gente recupera em qualquer lugar. Vou chupar. Derrotou o Kulstautin. A obsessão que o Patriarca Islevita tem com dogmas e controle o levou a ruim de batalha. Hoje ele foi profundamente subjugado pela força adversária. Ah, ironia. Derrotou o Kulstautin. Ele desce mais seis do território próprio. Prazeres do senhor. Ícone da maldição de ferro. Esse item inventado feito com a bala de canhão que matou o Fabio Gerardo Declomante Gabriel do Morte. Confere ao portador vantagens contra os corretos e das máquinas de guerra. Residência da distância 10%. Provincia garantida e fizemos uma omissão aqui. Show. Exaltado o Kulstautin. Vamos colocar aqui... Louvar Korn, que a província inteira é Korn, né, velho. Tá nada mais justo. Belezinha. Minha renda tá meia, 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 velho. Completamente demonia aqui nessa campanha. É o demônio, totalmente. Desculpe. Agora aqui vamos colocar... deixa eu ver... É o Bufador do Caos de novo, né, porque... Ah, o Bufador antes agora não tá mais. Vou pegar aqui meus... Dois sabujos. Aqui, esses exércitos do Slanash... O privilégio do Slanash. Vamos trazendo pra cá, porque os elfos aqui estão com o pai da gente, velho. Podia usar teleport também, mas enfim. Bom, eles estão meio machucados, né, mas se eu ficar em marcha aí eu vou me ferrar. Desculpe. Sem consciência. Seja, seja fora. Desculpe. Desculpe. Vamos pegar aqui agora dois ganhissadores. Yuri não mexe ainda, né, Yuri? Pra onde que a gente pode ir, meu querido? A gente pode bater nesse exército do Valmir aqui, que tá perdido. Um exército extremamente forte! Uau! Tão forte que dá até medo de olhar pra ele. Vamos dar um oi pra ele Acho que ele tá carente, ele precisa de ajuda Olá amigo, tá perdido? Eu não vou nem lutar com você Só tem espadachinha desse exército aí Não é nem digno Tem bastante senhor pra dar nome, Arthur Aqui, no caso do jogo, ainda nenhum Mas na fila tem bastante No caso, temos Deixa eu ver se aparece na minha tela Três senhores de exército e quatro heróis Aqui eu vou colocar o deleite da batalha Pra gente ganhar a redução de matriz de Tanesh Capitão da Pestilência Os brutamontos postulentos de Nurgon desprovarão aos horizontes Para que as dádivas pestilentas Abençoem novas terras e populações Vem ser uma batalha Esse faz mais sentido do que o negócio lá do sedutor Uma coisa de movimento em campanha é mais 7% Agente da transformação Quem de fato move as peças no tabuleiro dos poderosos? O arquiteto do destino, é claro Vem ser uma batalha terrestre Chances de encontrar a gente de magia é 10% Aí vem de novo o negócio de sedução aqui de Nurgon Que não faz nenhum sentido Beleza, já chutei aqui Ostland, tava perdida Agora Aqui em Crackador eu vou deixar level 3 Pra gente ter uma defesa decente Vou ser mais incomodada pelos anões Pô Zenga, a boquinha na barriga não é sedutora pra você? Lógico que é Como não? Só na mecânica de sedução que eu não dá Mas olha o tanto de fanático no Nurglano que eu tenho Coloca aqui o fanático de Centiano Mano, até aqui ó Orçamento para seduzir unidades Exército inimigo no serviço do Lanete na região local Será que tem a ver porque eu consigo acessar a mecânica de sedução com essa facção E aí ele só afeta esse bônus com o senhor do deus específico Nossa, eu não sei, velho É muito confuso, velho Muito confuso Mas eu vou colocar ele aqui pra gente ver Conspirador, chance de sucesso de emboscada Alquimista A gente dá transformação Bônus de vestida Mais 32% pra andar designada Coloca Chicote do desespero É uma agenda É Conjunto contém Chicote do desespero É a bandeira do êxtase Tá, vamos colocar a armadura da fortuna Amuleto de obsidiana O anel de rubi pra gente ganhar fireball Mangual da peste Isso aqui é arma Não, na verdade não ponho É a da rubi da ruína E falta arma e item arcano Item arcano pode ser esse aqui de chance de erro Pelo menos 100% mesmo E arma O que que eu vou colocar de arma pra você Pô, a gente corte do desespero, velho A magia deslanesh, mas A gente consegue acessar qualquer escola de magia O arco pode ser Regulado do poder O Caos Incarno braços enegrecidas braços encinerados braços encinerados também ta ficando bonito o demonho aqui só que com certeza você não é mais bonito que o belacor eu nem sei a aparência do belacor no jogo ainda mas duvido que você esteja mais bonito que ele arma de uma mão liberei a demolâmina farpada bonitinha ta bonitinha esse visual aqui machado superior titanico ou machadão pena que ele é verde mas se tivesse verde ficaria fora vou até salvar esse visual aqui não sei onde que a gente resgata isso depois mas vou deixar com machadão belacor é jogável só que você tem que aparentemente terminar a campanha e acho que não deve ser começar uma campanha com ele então não sei como é que funciona ali na campanha sei que todo mundo odeia ele mas vamos ver mas vamos ver eu obviamente assim que sair o mod belacor jogável eu estarei com ele instalado já e falo isso ele é muito popular e legal para não ser jogável desde o começo tanto que quando anunciaram esse príncipe do caos aqui eu até fiquei furo não é possível tirar o belacor para colocar essa coi genérica mas felizmente ele está no jogo resgatando uuugh Ih Scarbunch pegou minha gripe ali desculpa aí Scarbunch mas está na minha terra esse aqui vai se matar agora porque ele não tem cidades nenhuma se você pudesse atacar nesse turn eu agradeço Porque eu preciso reforçar minhas tropas É possível? Opa, obrigado hein Só espera no cantinho que daqui a pouco eu te ataco Qualquer que poderia ser tão... finito Eu tenho que oferecer um eterno beijo Você equipava o cara com uma arma diferente Isso aí já tinha no armor 2 já Então no 3 só vai expandir ainda mais essa ideia Só esperar Sim, sim, também podia ser pro montareiro Ok, Vitória Conorx Live já li Criador também Disciplinador Que não tinha jeito Manter a ordem é a essência de qualquer regime Passou horas de turno e imagina o povoado com baixo controle Tá Baralhado começa o que? Construção de entreposto Ah, tá, de boa Macete saciada Em algum lugar inimaginável, o Aneste saboreia O ex-satisfação Depois, enquanto o príncipe perfeito dorme, seus aposentos proibidos Adoçou e vante de sonhos dele e toca a cada servo Fiel, saciados Eles não precisam de mais nada por hora Muito bom, reduzir a manutenção do exército É sempre bem-vindo isso Guarnição aí também que não tinha ainda Castelo, verde dazin lá em cima E adeus facção da grande ortodoxia Não foi um prazer Caraca Demorou, mas finalmente Finalmente matei essa desgraça E eu completei essa missão sem querer Top Como é que tá aqui nas minhas bênçãos, deixa eu ver É, liberei todos os demonhão Já liberei o moedor, só preciso fazer construção Falta liberar aqui uma última arma Que é o machadão sinistro, aparentemente Tá, beleza Agora, Erengrade é o caminho Vamos ver se eles vão querer atacar essa cidade aqui Eu vou esperar de boinha aqui De boinha aqui também, caso ele venha pronto pra cima Você vem pra cá pra gente tentar machucar o exército dele depois Você pode colocar mais dois objetos Do que é isso? Ahn... Parece que acho que já mexi todo mundo né Se tem missão de busca e tu tem que ficar defendendo, qual é essa? A única que eu fiz que tem que ficar defendendo é a da campanha, o objetivo Que a gente fez na live passada, que demorou uns 30 minutos a batalha Há um destino de influência aqui. Chaos. Eu vou guarnecer. Não queria perder... Minha engenharia de combustível. Talvez ela ataca de baixo aqui também. Mas ali está bem boa a guarnição já. Você faz o objetivo para chegar no reino onde está o surpreso. É a história da campanha. Nossa, quanto aquele do Caos de Corna ali. Tizarina Catarin voltou. O Corna sentindo para a Krak... Eita! Opa, opa, opa. O cara pegou o Krakagak ali. Ok, bom, é aliado. Qualquer coisa depois a gente tenta negociar a cidade. O importante é... Não ficar os anões ali me atacando. Eu tenho toda a Kislev para me expandir mesmo então. Degusta humanos. Ah, está no lugar certo esse cara aí. Está em Maremburgo. O que você quer amigo? Pactos de não agressão. Se pagar nós... Pagar nós que a gente brinca aí. Vai embora. Vamos lá. Vai cadar que foi de base. O Tome dos Fates... Vá vamos nós. Vamos lá. Prepará seus armazes para defender da incursão demoníaca. Vem com seu armazenamento mais poderoso para viajar através do vooido e para o reino do Caos. O Roar vem logo. Vão embora, conselheiro. Vem comigo, vem contigo. Logo, logo. Mas não tenho falando quando que vai ser o logo, né? Em algum momento aí, logo, logo. Em algum momento aí, logo, logo. Vou voltar pra cá porque os elfos pularam de volta com a minha cidade aqui, ó. E aí foi um erro deles, muito sério. E acharam que eu não ia estar preparada para isso. O plano do Pru Pru. Esse plano foi caçado pelo Pru Pru. Que estava há anos de luz na frente dos elfos. Divina imortidade. Corre mesmo, minha filha. Eu relixo isso. Um período de dor e medo. Já que o plano foi seu, eu vou fornecer para Tizen. O que é o plano do Caos? O que é o plano do Caos? Armadura do Aço Prateada. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício elf. Varinha caprichosa. Crissotos repousam em um grimório plumado, mas seus ossos permanecem ativos, roubando magia para que o portador canalize-a em benefício próprio. Teve animado pelo volunteered cardenal. Mas, ela não espalha alegria. Desconsertam, provocando sua morte. Eu tenho feito um homem. Que burro, até parece que o livro vai voltar pra ele. Cara, você já assistiu Senhor dos Anéis? Só digo isso pra você. Aqueles que servem o mudador podem vir. Aqui é a guarnição, aqui é a renda. Velasco foi todo meu dinheirinho. Meu dinheirinho! Eu poderia pegar Zoizank primeiro e pilhar. Pagar uma grana, quatro mil de pilhagem ali. Ele gasto dando nove mil. Mas eu vou aqui pra Zoizank primeiro. Marque em Rath! Tribute! Destrua! Sem merda! Tô com medo dele não alcançar depois dele saquear. Ficando só pertinho aqui, velho. Aí Yuri vai pra Duska. Que a Tsarina tá vindo aqui sei lá pra fazer o que. E tem esse cara aqui também. Que tá em guerra com a Fosfernal. Mas só a gente começar a atacar a Kislev que ela vai ficar... Quer tiro pra tela. E Spizer, boa noite. Deixa eu acender a luz aqui, peraí. Dádiva demoníaca obtida. Esporas de asas venenosas. Qual é aquele meio da renda de Khorne? Ups. Eu acho que tem que ter um exército de inimigos na região. Alguma coisa assim. Provavelmente tem que esforçar muito a rebelião então. Provavelmente tem que esforçar muito a rebelião então. Uma vez que eu acabei de conseguir o verdadeiro deus. Participar da guerra contra os sedutores de LaNesh. Não, amigo. Segura aí. Segura aí que minha treta é outra, velho. Não tô aqui pra bater em demônio não, velho. Só se ele estiver na minha frente. Ainda bem que eu já tô com o exército no esquema ali pra defender, velho. Pô, não só o livro aí indestrutível, né? Esse livro aí do Toma das Sinas. Como também deve ficar ali no ouvidinho. Falando, ei, maluco. Vai lá. Faz merda lá, mano. Ei, obedece aí, velho. Ô, por que você tá fazendo isso? Ô, não faz isso não, cara. O livro deve ficar enchendo o saco 24 horas, velho. Então não adianta o cara jogar fora, velho. Tá preso na alma, tá ligado? Mas enfim, pelo que a história... Assim, não dei spoiler que eu não sei a história da campanha inteira, tá? Mas o que a gente sabe da história até agora é que o Conselheiro quer se livrar do livro. Isso já apareceu, né? Falando isso aí, eu quero me livrar do livro e com a gota do sangue de urso eu consigo fazer isso. Então vamos ver o que ele vai fazer com isso, né? Se ele vai se livrar mesmo. Porque se a gente fosse seguir a lógica, o Conselheiro nesse jogo ele tá mais jovem do que a gente conhece ele no primeiro jogo. e no primeiro jogo ele não diria que ele inclusive se livrar do livro, né? Porque o passaralho meio que arrebenta ele na porrada, lá. A história do primeiro jogo. Então esse aqui é meio que um prequel, né? Do fim dos tempos. Pelo que tá aparecendo. Vamos ver como é que vai ser. Ah, o livro é com certeza de gente, né? Porque no primeiro jogo ele tá servindo passaralho. Cadê essa fenda que não abre aí, mano? Corteza do Deus do amor. Não parque! Supremas cor. Summona eles! Summona eles! Summona! E aqui a gente vai Pilhar zoizão Vitória acirrada Acirrada, velho Pilhar Pingente depinador de pombos Olha despirrente bizarra, protegido sobrenaturalmente Com o ataque de criaturas voadoras Vira mais 3%, habilidade passiva Pingente depinador de pombos Beleza, ganhei uma graciação Pra caralho agora aqui, velho O dinheiro, top A pilhagem aqui, eu nem sabia que ia dar 30 anos de dinheiro Raio Vardente É aquela que explode em área, né Berro da fúria Provavelmente algum cuspe aí de fogo Cólera de corne Lançando feitiço Graças ao furioso poder da cólera Os seguidores da matança podem repelir os feitiços inimigos Assim as magias explodem nos rostos dos feiticeiros Cara, esse aqui parece bem legal, velho Assim, esse aqui eu já vi, mas Esse aqui, se eu conseguir encaixar, parece que Bem legal, vamos ver É, agora tem dinheiro pra poupar o réu de janeiro E você vem pra cá Porque eu quero incomodar aqui Hora de gastar o dinheiro, amiguinhos Vamos lá Réu de janeiro, vai pro level 4 Os bastiões do caos se espalham pela desolação do norte Embora existam muitos exemplos de castelos ao sul Que passaram a se dedicar aos poderes destruidores Aqui eu vou liberar esse negócio aqui Pra liberar os incineradores de Tzint Castelo aqui Esse aqui eu nem vou gostar Porque não tem provado principal, né E o Blast do norte aqui também não Vamos colocar esse aqui Pra liberar os guerreiros do caos de alabarda E duas armas Pra ter mais dano Barranco negro Como é que tá com a sua guarnição aí? 16 Tá bem ok até Esse castelo aqui eu vou melhorar Porque pode ser que O Nordeland venha a qualquer momento Atacar a gente E vou melhorar esse aqui também Pra gente liberar o monólico de corne Ou não Horrores roda Eu teria que construir esse negócio aqui Outra cidade Tipo na cidadela proibida Que vai ter o crescimento No próximo turno Então eu vou guardar o dinheiro Faltou mexer alguém? É pausa em claves Dez outposts? Eu nem tô usando muito as unidades do outposts Mas em algum momento quem sabe Mamute é legal e tal Mas aquele mamute feroz Ele não é o melhor que você tem Princesa Herald Vamos melhorar o outposts vai Depois libera o mamute Opa não é aqui Depois libera o mamute melhor Tá, tô com uma emboscada ali já Deu pra ganhar uma grana ferrada aqui Só que tem uma missão aqui Pra receber 3 mil de renda Mas eu não paro de gastar dinheiro Eu nunca vou com previsão Fechar uma fenda do caos É uma missão aqui também Essa aqui é a região de Bogasgrade Que tá longe ainda Não é suave Tem como matar um deus do caos Se o roteiro quiser, amigo Você pode até destruir o mundo Imagina caçando fireball Da vida dele Melhor da vida dele Ele explode na cara dele É exatamente isso Que a magia falou Que faz ali, né Vamos ver Caraca, ganhou uma Morning Star aqui, hein Meu amigo Olha essa arma, velho Mangual colossal Uma fodendo Morning Star, velho Aí é bacana Ou não Pra onde ele foi Ou não, pra onde ele foi Ou não, pra onde ele foi? Beleza Irmãos de sangue Determinados a agradar Corne Eles devem morrer Eles devem morrer Eles devem morrer Procuro ainda tá recrutando as crias do caos Aqui é dois turnos, né? Vamos fazer a mesma coisa que eles fizeram aqui Uma emboscadinha aqui, ó Clown na porta Deixa eu te chamar a atenção deles E ele pegou o PESH Ele se ferrou Pegou o PESH e ainda vou atacar suas unidades Pela ousadia de vir até aqui Fracasso crítico Aí é bom demais, né? Aí é bom demais Essas dois ranks aqui, vamos pegar ela E como eu já peguei tudo que eu tinha pra Corne Essa aqui eu vou pegar pra Nurgle, eu acho Se bem que pega pra Zlanetsk aqui Se bem que pega pra Zlanetsk aqui Você vai pegar a batalha seguida já que eu tô quase atingindo a signoência, Altery Tá, acho que agora eu já posso tacar ali com Yuri Eu provavelmente vou pilhar E... É, eu posso defender também, porque a Tzarena veio querer voltar aqui. Aqui é o caminho pra chegar em Kislev de qualquer jeito, ela tem que passar aqui. Agora tem que passar por Prague. E com Prague, ela não tem guerra. Acho que ela tava. Oh mãe, cadê a arma muito louca que eu vi ali, velho? A Morningstar. Mangual Colossal, noooossa! Aí é bonito demais, velho. Obviamente que eu vou levar essa belezinha pra um teste. Mas é óbvio. Só dando check aqui nas roupas pra parar de falar que tem coisa nova, mas não tem. Quem tá vindo com unidade nova? Tzarina? Não dá nada. Colossal é fraquíssimo, velho. A infantaria forte deles é a guarda Tzar, velho. Eles devem morrer! Vamo lá. Vou falar pra vocês que eu não aguento mais atacar a cidade aqui, velho. Tô feliz que o povo alto pequeno tem... Tem uma cidade agora, velho. Caralho, velho. É a quarta seguida que eu ataquei desse jeito aqui, velho. Não aguento mais, mano. Não aguento mais, velho. Sério, velho. Nossa, mano. Simplesmente não existe outra opção. Simplesmente não existe outra opção. Caralho, se for azar... Não aguento mais, velho. Não aguento mais, velho. Não aguento mais, velho. Como eu dou zoom que você jogou? Tipo... No outro jogo eu dou zoom normal, mas esse aqui quando eu dou zoom, velho. A câmera morre do FPS. Não sei porquê. Tipo, aí chega perto da Andrade que fica normal. Ah, que lindinha. Vamos esperar aqui. Beleza, vocês. Fica aqui. Grupo 4, grupo 5. DEMONETS! DEMONETS! Vem pra cá. Avança aqui. Vem pra cá você, porque tem muita gente desse lado aqui. DEMONETS! 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 GUIDED BY HUNGER! DEMONETS! 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 Vamos fazer essa galera correr de vez aqui, que os caras não morrem Reforços da superfície, chegaram na batalha Venham de vocês pra cá, pegar aquela torre ali Pra você ficar todo mundo aqui pra conquistar o lugar A cachorrada vem pra cá Tem mais ninguém segurando vocês aí, é só atacar Tá bonito o demonial hein Rapaz Minha fissura derreteu ali Pegamos esse ponto aqui, show, estamos chegando nesse tequinho Tão chegando uns gatos pingados aí pra brigar Pra brigar Deixa eu mandar o demonial ajudar aqui Que o Power Guido aqui tá sofrendo velho Tem um Power Guido aqui Já teve momentos melhores Vai ser Que o Power Guido aqui tá sofrendo Para que o 쇄 Muita posição desenversa Dispulsa Ravivamento Tá safado aí vocês, vão ter que ficar lutando Vamos proteger o Power Gear Corre o resto da galera aqui? Corre o Então vamos perseguir todas as galera que vem aqui atrás agora O que é morto? Lacerá-los! Eu vou conquistar! Lacerá-los! Você deseja a execução! Torque, esclame e caos! Lacerá-los! 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 Acelerar até o pessoal chegar Uau! Todo mundo ficou preso no general! Tem que ser! Quase! Imagina ele perto dos outros quatro senhores que adoram cada deus e ele não sempre Quem é esse Gra-Manhão aqui? Vamos lá. Vamos lá. Ah, não vou fugir de uma cavalaria com 100 de velocidade, né? Tem 7 ainda aqui. 6. Esse aqui desistiu já. Ah, ele voltou. Porque ele não tinha desistido de correr. Foi